Oi gente, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Gente, eu estou aqui hoje porque eu vou fazer pra vocês o Diário da Reforma. Gente, eu não ia fazer, só que eu vou atender a alguns pedidos que me pediram pra fazer. Então eu vou mostrar pra vocês e ir mostrando pouco a pouco. Então, uma das pessoas queridas que me pediu pra fazer é a Lorena Priscila. E um beijo, Lorena Priscila. E aqui estou atendendo o seu pedido e de mais algumas pessoas. Então vamos lá? Estamos reformando a cozinha. Aí aqui, gente, ali tem uma pia, aí aqui ficava o fogão e as coisas assim. Uma bagunça. E aqui, gente, onde vocês estão vendo, era o banheiro. Ali que tem o vaso ali e tal. Aí tinha uma parede que está a marca de quebrado. E eu vou mostrar pra vocês o lugar que está quebrado. Quando a gente começou a quebrar, quer dizer. Então ali está quebrado. E a gente já arrancou alguma cerâmica daqui. Aí aqui era o banheiro. Aí aqui tem essa coluna. Mas ainda vai quebrar ainda, gente. Aqui é o banheiro. Aqui já está quebrado. Aqui já fez. Aqui não tinha essa parede, gente. Atrás ali é o quarto. Não tinha essa parede. Aí, gente, pedreiro. O pedreiro que está aqui é muito bom. Ele colocou esse cerâmico pra gente ver como ir ficar. Aí, gente, aqui é o nicho. E aqui é o fundo, gente. Que a gente resolveu fazer um fundo de outra cor, sabe? Tipo detalhe. E eu estou amando, gente, o meu banheiro. Aí aqui, gente, eu fiz uma janela. Que dá pra ver lá na casa da minha sogra. Lá, está vendo? Lá embaixo. Casa da minha sogra. Aqui. Ali tinha uma janelinha, gente. A gente vai abrir e fazer outra janela. Maior. Aí aqui, gente, onde tem essa porta, que era a porta do banheiro. A gente saia do quarto e entrava dentro do banheiro. Só que a gente vai fechar. Vamos fechar essa porta. Vamos abrir do lado de lá. Aí aqui é o quarto. Aí como que ficou o quarto pequeno. Por enquanto, né, gente? Aí aqui. Aí ali não tinha aquela parede. A gente fez a parede. Porque ali atrás é o banheiro. E aqui, gente, olha. Aqui, ali na onde está quebrada, a gente vai abrir. E vai ser a porta do quarto. Então vai fechar aquela de lá. E vai abrir aqui. Aí vai ficar o quarto, gente. E aqui é a janela do quarto. Então, gente, esse foi o primeiro vídeo do Diário de Reforma. Então, assim que for fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Se vocês gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Então é isso, gente. Um abraço e tchau. Até o próximo.